Alexandre Colim vai contar pra gente. A polícia estava no encalço, né, Rodrigo? Dois homens sendo procurados, aliás, eles agindo em bairros diferentes. Vila Santana e Rubião Júnior. E aí a polícia, com base nas investigações, mandaram de busca e apreensão, Rodrigo, e também mandaram de prisão. E aí a polícia visitou esses dois endereços. Nos dois, a polícia encontrou, então, uma quantidade significativa de entorpecentes. Você está vendo ali. Inclusive, Rodrigo, um dos locais seria um bar utilizado por um desses homens. Ambos agora estão sendo procurados. Como fachada, na realidade, o bar seria uma biqueira ou um ponto de venda de entorpecentes. Mas o fato concreto, então, é que a polícia tirou de circulação, apreendeu essa quantidade ali de pedras de craque, pinos de cocaína, tinha uma balança de precisão também, alguns outros apetrechos. Só que esses dois homens, inicialmente, eles não foram encontrados. Estão sendo caçados agora, viu, Rodrigo?